Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 26 de julho. E nós vamos direto ao Palácio Planalto, onde está o repórter João Pedro Neto, que traz as informações ao vivo para a gente sobre a agenda do presidente Michel Temer. Oi, João Pedro, bom dia para você. Oi, Leandro, bom dia para você também, bom dia a todos. O presidente Michel Temer tem uma série de compromissos ao longo do dia aqui no Palácio do Planalto nesta quarta-feira. Daqui a pouco, a partir das 10 horas da manhã, o presidente se reúne com o ex-governador do estado de Sergipe, Albano Franco. Daí, no começo da tarde, Leandro, o presidente recebe também aqui no Palácio do Planalto o governador do Espírito Santo, Paulo Artung. Depois, tem audiências com os deputados federais Francisco Floriano, do Rio de Janeiro, e em seguida o deputado Sérgio Brito, da Bahia. Bom, Leandro, e ontem, terça-feira, em uma cerimônia também aqui no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer lançou um novo programa, o Programa de Revitalização da Indústria Mineral Brasileira. Esse anúncio foi feito ontem à tarde aqui no Palácio do Planalto e são várias medidas nesse programa. Essas medidas foram publicadas, inclusive, no Diário Oficial da União desta quarta-feira. Uma das novidades, Leandro, é a criação da Agência Nacional de Mineração. Vamos ver os detalhes na reportagem que a NBR preparou. A reportagem é de Luana Karen. Vamos ver. As novas regras para a mineração prometem colocar o Brasil no século XXI. O Programa de Revitalização do Setor, lançado pelo presidente Michel Temer, conta com a criação da Agência Nacional de Mineração, que vai substituir o Departamento Nacional de Produção Mineral. 21 anos depois, este novo conjunto de medidas vem, em boa hora, interromper o ciclo perverso de instabilidade jurídica e legal que se abateu sobre o setor mineral brasileiro nos últimos anos e que fez cessar investimentos de geração de novas jazidas em minas. Com esses atos, senhor presidente, esperamos que um novo ciclo virtuoso se instale no país que permita recuperar os anos perdidos e avançar. Outra medida do Programa de Revitalização é a simplificação da arrecadação e distribuição dos recursos pela exploração mineral, os chamados royalties. A proposta muda a base de cálculo da compensação financeira pela exploração mineral, que passará do faturamento líquido para a receita bruta de venda do minério. Ano passado, o governo arrecadou R$ 1,6 bilhão com os royalties da mineração. A estimativa é que com as mudanças, essa arrecadação cresça em cerca de 80%. O governo também espera que a participação do setor de mineração no produto interno bruto passe de 4% para 6%. Hoje, são 200 mil empregos diretos. E olha que para cada emprego direto na mineração, se gera outros 13 indiretos. Nós estamos falando de muita gente que vai ter mais oportunidade de emprego. É inaceitável um país como o nosso conviver com 14 milhões de pessoas desempregadas. E nós estamos aqui pelejando, lutando para poder animar a todos do setor produtivo a poder não perder a fé no Brasil. O Código de Mineração, que estava em vigor há mais de 50 anos, também vai ser modernizado. 23 pontos vão ser modificados. Entre eles, o que amplia o prazo para a realização de pesquisas e outro que diz que o minerador é o responsável por recuperar as áreas ambientalmente degradadas. Também foi ampliada a multa para quem descumprir as regras, que passa a ter teto de 30 milhões de reais. Quando falamos em meio ambiente, nós tornamos clara e precisa a responsabilidade das empresas pela recuperação de áreas afetadas. E até, neste particular, readecamos multas. Para que o Estado cumpra seu papel de supervisão com eficiência, é que nós criamos a Agência Nacional de Mineração. A atividade mineradora transforma recursos minerais em riqueza, em bem-estar. E estamos falando, na verdade, de um setor que emprega 180 mil pessoas diretos e centenas de milhares de empregos indiretos. Estamos falando, na verdade, do setor que respondeu por aproximadamente 10% das exportações brasileiras em 2016. Só no primeiro semestre deste ano, registrou superávit comercial de 11 bilhões e meio de dólares. O Banco Central autorizou a renegociação das dívidas de produtores rurais e cooperativas que tiveram prejuízos causados pela seca ou pela chuva nos municípios atendidos pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Os produtores rurais têm até o dia 29 de dezembro para renegociarem os débitos. Os contratos devem ter sido feitos entre 1º de janeiro de 2012 e 31 de dezembro de 2016. Também é preciso que tenha sido decretada situação de emergência ou calamidade pública reconhecidos pelo Ministério da Integração Nacional. A estimativa é que mais de 730 municípios sejam atendidos. E o governo estuda o lançamento de um programa de desligamento voluntário para o funcionalismo público. A expectativa é de que até 1% dos servidores possam aderir ao chamado PDV, o que vai diminuir os custos com a folha de pagamento. O governo espera reduzir o gasto em até 1 bilhão de reais por ano. Essa é uma medida em discussão, estamos em preparação. Não é ainda uma medida que esteja divulgada oficialmente. A experiência passada foi de uma adesão baixa. Nós nem estamos estabelecendo nenhuma meta para a adesão, porque é difícil prever quanto será. O que nós temos de referência é que lá, na década de 90, quando isso foi feito, teve uma adesão de aproximadamente 5 mil pessoas. E nós estamos imaginando que isso possa ser replicável também desta vez. O que representaria aproximadamente 1% dos servidores ativos. Então, o objetivo dessa medida, claramente, é uma medida de redução de despesas, de modo a, digamos, contribuir com o processo continuado de ajuste fiscal que nós estamos fazendo, e contribuir também com o cumprimento do teto dos gastos que nós teremos nos próximos anos. O Repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na TV NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho